Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo é ótimo, vou falar hoje o novo projeto 376, SUV Fastback da Fiat já está em testes. Se você não é inscrito, inscreve aqui no canal que está ajudando a gente a crescer e trazer novos conteúdos para vocês. Seria aí um Compass, só que com símbolo da Fiat. Depois da alta popularidade que levou o Pulse, a marca agora desenvolve um SUV maior, matizado com o código de projeto 376. Ele será maior e mais sofisticado do que o Pulse. De uma unidade com uma camuflagem bastante pesada que não dá para ver nada, já foi flagrada em Curvelo, Minas Gerais. Mas vimos aí que a grade dianteira é a mesma do Pulse. Poderia vir sim com a frente da Toro, que é bem mais bonita. Essa é a minha opinião, pessoal. Comentei qual é a sua opinião. E apesar do modelo estar sendo chamado como SUV Coupé, o Porsche deve ser mais avantajado quando for lançado. Dessa vez a Fiat vai conseguir concorrer com SUVs menores, com o Pulse concorrendo contra Nivus. Mas a fabricante tem que tomar cuidado com o lançamento deste SUV Fastback para não tomar as vendas do seu Jeep Renegade e nem do Jeep Compass. E a canibalização de requintes deve certamente ser feita em algumas faixas de preço. Deve vir compartilhado com o motor 1.3 turbo de 185 cavalos, câmbio automático de 6 velocidades. A dianteira deve ser sim algumas coisas diferentes do Pulse, tendo a sua própria personalidade. Na Pio Minão poderia puxar um pouco aí da Toro. E o 376 será mais refinado do que o Pulse. E pelas versões de teste já podemos ver aí que as rodas vão ter fixações de 5 parafusos, já que o Pulse tem somente 4. E o cabelento interno deve ser mais requintado, já que o primeiro SUV da Fiat tem uma cabine moderna, mas com materiais rígidos em todas as suas superfícies, ou seja, plástico duro. O lançamento da Fiat deve mostrar algumas imagens aí no final de 2022, ou até mesmo aí no Big Brother 2023. Beleza, pessoal? Então comenta aí o que vocês acham que vai ser, qual o nome, que também deve ser lançado esse projeto 376. Comenta aí se você achou bonito, se achou feio, vai vir com a frente do Pulse, vai vir com a frente da Toro, beleza? Até mais no próximo vídeo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho